A Universidad de El Salvador fica em Buenos Aires. Ela é considerada uma das melhores instituições voltadas aos estudos de comunicação na Argentina. Por isso que chamou a atenção da Raissa, estudante de publicidade e propaganda da Unisul. Ela sempre quis fazer intercâmbio e viu na instituição a oportunidade que tanto queria para aprender. A Raissa ficou seis meses morando e estudando por lá. A capital é maravilhosa, as pessoas são acolhedoras. Eu me surpreendi com a universidade, com o alto nível da universidade, com os professores maravilhosos. É fantástico, eu aprendi muito. Eu voltei, eu voltei fluente no espanhol, quando eu fui eu não fiz aulas aqui e tudo, mas eu não me sentia segura para falar. De acordo com o responsável pelo escritório de intercâmbio da Unisul Exchange Office, o conceito de mobilidade acadêmica dentro da universidade está cada vez mais sólido. Isso significa que os alunos estão tendo mais oportunidades de estudar fora do país. Os alunos podem fazer essas mobilidades, esses intercâmbios, de várias formas. Através de convênios com parceria do governo federal, através de convênios com parceria com instituições de ensino superior no exterior e outras oportunidades, como cursos de pós-graduação, cursos de curta duração, imersão em línguas. Enfim, há uma série de oportunidades aí para os nossos alunos. Em Casa da Raissa, o intercâmbio aconteceu por meio de convênio entre as universidades. Segundo ela, por conta disso, o custo foi bem baixo, principalmente levando em consideração o benefício do tempo em que a estudante ficou por lá. E é muito simples, muito fácil, você deixa de pagar a universidade aqui e você não paga a universidade onde você escolheu, no seu destino. A única coisa que você paga é alimentação, que é por sua conta, é passagem aérea, tudo por sua conta. E aqui, para a Unisul te liberar, você tem uma carta de aceito. Na Universidade El Salvador de Buenos Aires, a Raissa observou uma característica bem peculiar. Para andar pelos corredores da universidade, era preciso se vestir de um jeito, digamos, bem especial. Você tem que ir à faculdade, é muito bem vestida, os homens vão de terno, você tem que ir de camisa. Não é aqui que a gente vai para a faculdade modinha, essas coisas. Os professores, a distância que você tem com os professores aqui, você é muito íntimo, você acaba se tornando amiga dos professores lá. Não, isso foi ruim para mim, porque no começo eu fiquei perdida, eu não tinha noção disso, então, que me ajudavam os meus colegas argentinos. A estudante conta que todos os obstáculos que teve que enfrentar, hoje, a tornaram muito melhor, tanto na questão pessoal quanto profissional. E que é claro, a Raissa deseja em breve ter outra experiência parecida com essa. Eu sofri no começo, depois eu me acostumei, assim, de uma tal forma que eu não queria mais voltar. Porque você acaba, ai, eu estou sozinha, agora é eu por eu, eu estou fazendo isso. Você vê que está crescendo, sua cabeça muda. E quando eu voltei para casa, foi até difícil voltar para casa, assim, porque eu me acostumei a morar sozinha, me acostumei a ter minhas coisas. E, então, por isso essa vontade de continuar, assim, tenho muita vontade de ir para outro país agora, já, mas eu preciso terminar a faculdade.